Ainda não está disponível em HD. Sua torre está localizada na parte de trás e queima com facilidade. Ainda assim, este tanque é um dos pesados mais populares em batalhas no mapa global e na liga wargaming.net. No entanto, nas batalhas aleatórias, o tanque britânico pesado FV215B é peça rara. Como assim? Que tipo de tanque ele é? E como devemos pilotá-lo? Você saberá em um minuto. Como todos sabem, a roupa faz o homem. E a primeira coisa que chama a atenção neste britânico é a torre, que é localizada na traseira do veículo. No jogo, existem poucos veículos como este e para pilotá-lo bem, são necessárias habilidades adequadas. Alguns são perfeitos para o sidescrape. Outros nunca deveriam sequer tentar. O que ele é capaz de fazer? Estamos olhando para a placa blindada inferior e não posso acreditar no que vejo. Isso foi realmente feito pelos britânicos? Os mesmos britânicos que construíram o Black Prince, o Tortoise e a Torre de Londres? Apenas 76 milímetros. Apenas 76 milímetros protegem os tanques de combustível de um foco de incêndio. Será que protegem? A placa frontal superior, por outro lado, é uma maravilha. 152 milímetros posicionados num bom ângulo produzem cerca de 300 milímetros de espessura de blindagem relativa. Mas nada importa mais do que a dor. Ela tem seus pontos fracos, mas não é tão fácil atingi-los. A frente é bastante forte e, graças ao seu formato simplificado, o número de ricochetes e não-penetrações é muito grande. A torre não apenas sugere, ela grita para o comandante. Esconda sua placa frontal inferior e faça um sidescrape. E é puro prazer fazer isso nesse britânico de nível superior. Mas a absorção do dano pode variar. Ao subir colinas, a torre do FV215B prega peças no tanque. É muito difícil tentar mirar sem se expor. Mesmo os bons ângulos de elevação e depressão não ajudam. Afim de evitar sofrer dano, você terá que tomar o tempo necessário e mover o chassi corretamente. E esta não é a única desvantagem da torre localizada na retaguarda. O FV participa de qualquer combate enviando sua metade fraca para frente. É uma bela jogada, mas muito arriscada no jogo. E o que dizer de sua dinâmica? A velocidade máxima do britânico não ganha nenhuma corrida. Só 34 km por hora. Mas não é em vão que seu motor ostenta o orgulhoso nome Rolls-Royce. Motores semelhantes foram instalados nos lendários caças Spitfire. 950 cavalos podem conduzir este monstro de 70 toneladas tão rapidamente quanto o T57 pesado. Onde quer que os primeiros sinais de problemas apareçam, esse bicho estará lá, na hora. Bem, já falamos sobre a aceleração e a velocidade máxima. E quanto à manobrabilidade? Vamos fazer uma pequena experiência. Vamos deixar a vítima vulnerável em um campo aberto. Deixe o predador sentir o cheiro de seu sangue e veja quem ganha. O Bat Chat se lança ao inimigo. Tenta superá-lo na manobra e... nenhum efeito. O FV215B facilmente gira seu chassi, come a baguete francesa pedaço por pedaço e finaliza com muita rapidez. E isso não é surpreendente. De todos os melhores pesados, o britânico é o único com habilidades de rotação como esta. A velocidade de rotação do seu chassi é de 38 graus por segundo. A melhor que existe. Hum, tudo correu muito bem com Bat Chat. Vamos aumentar as apostas. Desta vez, vamos colocar o veículo britânico contra dois veículos tchecos. Com certeza, eles vão dar conta. Os Skodas correm em direção ao inimigo como um par de chacais famintos atacando um velho leão solitário. Embora sua força esteja desaparecendo, o britânico não desiste. Os tchecos já esvaziaram seus tambores e o FV ainda está de pé. E não apenas por causa da espessura e excelente agilidade deste monstro. Este tanque pesado ostenta 2.500 HP. Apenas os veículos alemães e japoneses têm mais HP. Os Skodas tentam escapar, mas não é tão fácil se esconder do britânico. Seu alcance de visão é de 410 metros. Existe apenas um veículo no jogo com um alcance de visão melhor do que o FV. O bom e velho M48 Patton. O último inimigo correu para longe. E agora, nosso herói utiliza seu trunfo. O seu canhão. Olha só para ele. É o canhão mais preciso dentre todos os tanques pesados de nível 10. Seu tempo de mira é recordista. 1,7 segundos. Acrescente a isso sua excelente estabilização e você verá que neste veículo você pode disparar sem parar. E se você parar e mirar corretamente, pode atingir até mesmo a boca do ELC AMX. Este canhão é como o pé direito de David Beckham. Só que ainda mais preciso e mais potente. Sua penetração é de 259 milímetros com munição perfurante e 326 milímetros com munição APCR. É o suficiente para mirar e perfurar quase qualquer inimigo. E tem mais. O dano médio por tiro é de 400 e o tempo de recarga é de 8,7 segundos. O britânico causa 2.700 de dano por minuto. E isso na sua configuração padrão. Se você equipar o veículo com ventilação e um pilão, recrutar tripulação experiente e dar a eles pudim e chá, o FV vira um verdadeiro monstro. Seu tempo de mira é 1,5 segundo e o seu tempo de recarga é menor do que 7 segundos. Isso resulta em quase 3.500 de dano por minuto. Quanto à terceira opção de equipamento, tudo depende do seu estilo de jogo e treinamento de tripulação. Se o alcance de visão é mais importante para você, use um sistema de mira ótica. Se você quer disparar com ainda mais precisão, instale um estabilizador. Este veículo britânico tem o melhor alcance de visão, melhor velocidade de rotação do chassi, tempo de mira, precisão e o maior valor de dano por minuto. Então, por que o FV215B não é comum em batalhas aleatórias? Só há uma explicação. É preciso se acostumar com ele. Basta se acostumar com ele. Ao sair de trás de uma esquina, ajuste o ângulo de sua lateral imediatamente. Durante conflitos, esconda sua placa frontal inferior e faça o sidescrape. Use sua taxa de tiro em combate de curto alcance. Para cada tiro do inimigo, dispare dois em troca. Quanto ao combate de longo alcance, seu alcance de visão e precisão serão sempre bons aliados. E o principal, lembre-se de equipá-lo com um extintor de incêndio. Basta seguir estas simples recomendações e este tanque mostrará o seu verdadeiro poder. O FV215B é uma verdadeira lenda britânica.